Ah, paixão! Quem não gosta de ser apaixonado? Doar o seu coração a alguém e fazer juras de eternidade a promessa de que ficarão ali um do lado do outro? Certamente você já passou por isso e deve saber muito bem que o caminho para o amor pode ser um tanto duvidoso. Assim como Cristo sofreu na cruz por nós, o amor necessita de vulnerabilidade para entrar na nossa vida. Ele necessita apenas que abandonemos o orgulho e passemos a nos preocupar não só conosco, mas com a pessoa que entregamos nosso coração. Em outras palavras, é aprender a ser paciente, compreensivo, tolerante e principalmente maduro. E é exatamente sobre isso que não é o caso desse filme. Ai meu Deus, eu não queria falar sobre esse filme. Eu fiz um vídeo sim tirando sarro da história, mas pensar num roteiro sério por onde eu mostrasse a minha indignação. Ai gente... Afinal, é o que mais faz sucesso no cinema e literatura. E todo mundo gosta da fantasia de que alguém algum dia vai vir e mudar a forma como a gente enxerga esse sofrimento. E com isso, o povo se sente impelido a buscar alguém de forma que aceite qualquer coisa, coisa e inclusive relacionamentos que não tem nada de romântico. E é sobre isso que vamos comentar nessa nova adaptação da obra de Anna Todd, After, Depois da Promessa. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever aí no canal e ativar o sininho para receber as novas recomendações e notícias daquilo que esse canal possa, né, tá postando aí na internet, ok? Enfim, né, vamos, vamos analisar essa porcaria. Como de prática, a história começa no exato ponto que o filme anterior terminou. Hardin está se adaptando à nova realidade em que Christian é seu verdadeiro pai e é claro que isso também acaba envolvendo Tessa, coitada, que já achava que seus dias como cuidadora de namorado haviam acabado. Juntos eles passarão pelos mesmos problemas de antes, sob a rota das mesmas discussões e com as mesmas desculpas. Qual o seu plano? O que você vai fazer aqui? Você vai queimar a casa da sua mãe? Eu vou queimar toda essa porra! Até aí tudo bem. Por um bom tempo, Hardin fica reflexivo e distante, mas é claro que nossa protagonista sabe como chamá-lo de volta. Com uma roupa diferente e uma cara de bunda, nossa protagonista se coloca mais uma vez na estrada de retomar o seu amor. Eu vou atrás dele. Eu adoro o conceito de uma roupinha bonitinha, né? Depois de uma discussão para retomar o olhar do seu namorado. É um clichê maravilhoso que acontece até na vida real, que eu simplesmente... Eu não sei nem explicar. Porque, obviamente, está ligada a ideia, né? De que você se torna bonita para chamar, né? A atenção, o amor, todo o prestígio dele de volta. Quem nunca reduziu o seu conflito amoroso a uma mera questão estética? Quem nunca pensou que bastava aquela jogadinha, né? De jeito e uma sombra no olho para conquistar aquele coração indomável? Meu Deus, eu adoro um discurso de empoderamento. É que se você tiver qualquer problema com o seu parceiro ou parceira, basta você mudar de rosto. Mas nem todos os espinhos podem ser aparados. E Tessa começa a aceitar que aquele namoro precisa dar um tempo. Ou seja, é ctrl-c, ctrl-v do mesmo roteiro. É mais uma história em que esses dois começam, né? Num mar de rosas, acontece algum problema. O Harding se revolta e essa menina vem com esse papo de que ela tem que dar um tempo. O que me faz pensar é que tempo é esse? Eu não sei quantos anos durou esse relacionamento, mas assim, eu posso chutar que num uns quatro anos esses caras devem ter terminado umas quatro ou cinco vezes. Isso sem somar o quanto eles brigaram feio. Eu acho que nem namoro de traficante tem tanta discórdia assim. O que nos leva então à pergunta, esse tempo que ela tira para pensar na situação, ela já não teve mais de uma vez? Que diabo de reflexão é essa que essa menina está querendo ter? A gente fica o tempo todo dando voltas e mais voltas e você simplesmente não desiste. Se eu tenho que concordar com esse garoto, é porque a coisa está complicada. E é claro que Tessa viaja de volta para Washington para refrescar a cabeça, mas sua vida vira ainda mais do avesso ao encontrar seu pai morto no apartamento, o que nos leva a outro arco da história, no qual o Harding também viaja de volta para dar o apoio emocional que ela precisa. Eu achava que a gente tinha um amor desse de romance. Eu ficaria extremamente decepcionado se no mesmo dia que eu morresse a minha filha ocupasse o tempo dela se preocupando e se martirizando com lembranças do namorado dela. Porque eu foda-se, eu não sou importante para a sua vida. Faz nem uma semana que esse cara morreu e até agora essa menina só abriu a boca para falar desse menino. O que é completamente irônico com o discurso que ela vem trazendo todo esse tempo, já que ela se sentia supostamente feliz pelo pai dela ter voltado para a vida dela. Eu trouxe aquela batata e o hambúrguer que você adora, mas eu me sinto melhor em relação ao meu pai. Falsa do caralho. Que porra de fantasia é essa que ela criou? Ah, eu achei que a gente tinha um romance que não sei o quê, que durava mesmo nas dificuldades. Não, sim, se você estiver falando de pobreza, miséria, desemprego, fome aí, realmente. E são momentos realmente em que nós testamos o amor pelo outro. Mas agora, minha filha, 4 anos, teu namorado tá mentindo, te manipulando, te enganando, falta ele que ia te bater, porra. Uma barca de infantilidade. Qual o seu problema, menina? Eu sinto muito que tenha acontecido uma coisa dessas para eu perceber o quanto você significa para mim. Cara, o pai dela morreu. Dá para a gente se centrar nesse arco. É algo que, se eu não me engano, eu já venho reclamando desde o primeiro filme, né? Que é o quanto as subtramas desse filme não têm importância nenhuma. Se não é algo centrado no relacionamento desses dois, automaticamente é algo descartável. Você entra de cabeça na ideia de que a morte desse cara vai ser um elemento super, hiper importante na construção dessa história. Mas é um elemento que é abandonado 20 minutos depois. Do que adiantou toda a ladainha do segundo filme? O pai dessa menina desapareceu, foi encontrado como mendigo e agora morre por conta de droga. Como isso não traumatiza essa menina? Porque se fosse a mãe do Hardin morrendo, aí não. Aí seria tema da história inteira. E mesmo que fosse isso, a trama ia arranjar alguma desculpa para tornar um assunto sobre os dois. E, sendo bem egoísta, ouvir os seus problemas me deixa um pouquinho melhor em relação aos meus. Ah, com certeza. Faz nem um mês que você descobriu que vem sendo traída no casamento por anos. Que importância tenha a minha vida ter sido uma mentira quando a Tessa e o Hardin não estão dormindo na mesma cama no final do dia? Você percebe o quanto esse povo dá moral para esses dois? Como se ninguém estivesse de saco cheio e com vontade de colocar esses dois num camburão direto para a terapia. Porque eu também ficaria revoltado se eu estivesse passando por alguma coisa complicada na minha vida e ao mesmo tempo tivesse que lidar com aquele amigo que só sabe falar sobre ele. E por mais que esses recursos sejam importantes na construção das personagens, a gente não vê melhoria nenhuma. Eu vou ser redundante repetindo isso, mas eu torno a falar novamente. É a mesma história enfeitada de um jeito diferente. A criatividade dessa franquia não é nem a suposta genialidade de escrita, mas sim as diferentes formas que essa autora arranja para entregar a mesma coisa. Foda-se que o pai dela morreu, eu quero saber se eles vão voltar. Foda-se que ela não vai ser mãe, eu quero saber qual vai ser a próxima cena em que eles vão transar. Infelizmente, as chances de você levar uma gravidez até o final são muito pequenas. Dane-se. Nem os personagens são memoráveis nessa história. Eu convido você a lembrar com quem a mãe do Hardin está se casando. Esse cara não tem nem foto na wiki da obra. O máximo de cena que a gente teve dele é um closer super preguiçoso com um blan gigante. E até as personagens clássicas me confundem o reconhecimento. O Hardin estava conversando com uma mulher lá na varanda e eu fiquei... Nem sempre tratei você com justiça. Mas você é quem, mulher? Você me odeia, Carol. O que está acontecendo com esse povo, meu Deus? Tem gente aí que está envelhecendo 10 anos de um filme para outro. E como toda boa história de amor, as personagens se cativam mais uma vez e redescobrem sentimentos que haviam enfiado no cu. Mas depois de toda essa euforia, eles encaram pela centésima vez aquela decisão que eles já deveriam ter tomado há muito tempo. A gente precisa de um tempo. Esse ciclo vicioso não funciona para mim. Ah, mas funciona. Funciona e funciona muito bem. Por que tem gente que precisa estar passando por alguma merda para se sentir vivo? É uma ânsia estranha que algumas pessoas têm e que só consegue conceber o problemático. É a típica pessoa que se entrar num relacionamento saudável, ela começa a ficar paranoica. Eu lamento dizer, mas tem gente que não serve para esse tipo de relação. É gente que precisa de uma mudança tão grande, mas tão grande, que não vai valer a pena a insistência. É um problema muito estrutural e você não é nenhum super-herói que vai soltar um Kamehamehra do amor e vai mudar a personalidade dela em um mês. Não seria um tanto egoísta, nesse caso, achar que o problema dos outros é algo tão pequeno que o seu simples afeto é o suficiente para mudar o problema todo? Abaixe essa autoestima aí, minha filha. Os dois passam o tempo afastados e mesmo quando a saudade bate, eles decidem que aquela seria a melhor decisão. Mas é claro que essas mulas arranjam um jeito de cruzar o caminho e é claro que novamente eles decidem dar uma chance. Eu não me impressionaria nada se o próximo filme fosse After depois da cadeia. Mas novamente acontecem outros problemas na vida desses dois. Como se já não bastasse traição, alcoolismo, mentira e uma cambada de música ruim. Tereza encontra um segredo que Hardin vem aguardando desde o primeiro filme. Há quanto tempo tá escrevendo sobre a gente? Tá de sacanagem comigo? Foi minha forma de desabaf... Ótimo. A gente é só uma bomba prestes a explodir. Isso foi um alerta. Ah não, para. Olha o tanto de merda que vem acontecendo na sua vida. Mas isso aí é alerta pra você. Tudo bem, é chato pensar que seu namorado vem escondendo uma coisa dessa. Mas tipo, o quê? Por que que isso é estopim de ódio? E não é como se ele estivesse divulgando isso na televisão ou narrando como você caga e transa. O máximo de pessoas que ele mostrou aquilo foi num grupo terapêutico. E com um tempo ainda por cima super curto. Ele tá falando sobre experiências super aceitáveis de um debate. Com o que que essa menina tá tão puta? Eu não quero que as pessoas leiam sobre a minha vida e fiquei me julgando. Então vai no Word e usa a ferramenta de substituição e muda o nome de todo mundo na história. Meu Deus, foi uma das poucas coisas boas que esse menino fez na vida. Porque logo isso é problema. Se uma namorada minha viesse escrevendo sobre o nosso namoro em todo esse tempo sem eu saber, eu ficaria amargurado por pensar que ela não confia em mim pra ler. Eu, pelo menos, não vejo como algo tão problemático assim. Eu acho que sim, quando você traz assuntos de outras pessoas sem o consentimento delas pra um certo público, aí é uma falta de caráter gigante. Mas a partir do momento em que você tem a oportunidade de mudar quem são as personagens daquela história e fingir que aquilo dali nunca foi sobre você... Gente, qual é o problema de só conversar, cara? Ah, não, eu sei porque é autobiográfico. Então deixa de ser autobiográfico? Fala que é sobre, sei lá, o Faustão, que é um romance sobre o Bolsonaro conhecendo a Pabllo Vittar. Sei lá, inventa, gente. Isso é criatividade. Ai, mano, você passou por tanta coisa. Teve que engolir tanta coisa. É sério que isso vai ser o cúmulo? Mas, enfim, Harding consegue publicar o livro e em pouco tempo ele consegue ficar famoso nacionalmente, que é a maior lenda urbana do escritor. O maluco acha que uma página no New York Times tá fácil assim. Vocês estão achando que sucesso no mercado é igual o Watchpad? Que não vai demorar anos pra você construir o mínimo de público? E isso contando com a dura realidade de que quase ninguém gosta de ler? O povo gosta nem de assistir filme, prefere ver um youtuber resumindo o conteúdo pra eles? E assim o filme termina, com um título todo gay, anunciando que a história continuaria. Continua. 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 Por quê? Eu quero uma explicação quanto a porquê isso perdurou por tanto tempo. Porque, aparentemente, até a Anna Todd concorda com isso. Você sabe aqueles shows, tipo, seasons de shows, onde as primeiras 5 seasons são as melhores e depois eles não stoprem e, tipo, ruinam-se? Eu não queria fazer isso. Então, por quê, Anna Todd? Antes fosse uma história besta, porém engraçada, mas a sua é horrível. Como os romances da Netflix. Antes fosse uma Ellie Evans, mas você tá me entregando uma Anastasia Steele. Nossa, eu acho que exagerei aqui. Enfim, essa foi a minha opinião sincera e crua sobre esse filme. Com certeza eles vão lançar mais um título, né? Porque, afinal, o que mais tem é público adolescente pra consumir essa porcaria. E esse é um dos momentos que eu me sinto uma velha missionária da Assembleia de Deus, né? Que amaldiçoa o mundo jovem. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, né? Deixar o dislike. Comentar aí abaixo uma sugestão, né? Que você quer aqui nesse quadro. Mas é isso, gente. É tipo... Ah, é... É pra um público adolescente. Você tem que entender que é pra gente que gosta de romance, sabe? Essas coisas bobas, frufru... Eu sei, eu não tô negando isso. Enfim, beijos. Tchau!